As finais dos estaduais, né? Grenal, Cruzeiro e... América e Atlético-Vileiro, Fla-Flu. E aqui em São Paulo, botou a Cavalaria, esses negócios que não tem. Você falou que ia botar. Eu falei, eu quero apostar, porque torcedor, no dia seguinte, senta. E agora mesmo, vem as voações, tudo. Ninguém quer saber que o seu time é o Campeonato Paulista, não vale. Vale a rivalidade local, vale muito. Vale muito. Por isso que eu falo. E não foi, eu falei, agora eu quero ver a Et. Eu falei que não ia com o time em reserva aonde? Já foi na semana. Põe o Marcão na tela, o que está escrito aí? Só uma risada mesmo? Não tem legenda ou tem legenda? Flávio consegue ler daí? Jogar aonde a gente se sente em casa nos deu uma vantagem. Tá certo, Marcão. Segura. Marcão, tá certo. E se o Palmeiras conseguia tirar a vantagem de jogar fora de casa com a diferença técnica, com a falta de torcida, mais ainda. E eu te falo mais, quando o Corinthians ganhou do Novo Horizontino, o São Paulo, o São Paulo que está na fila aí, o São Paulo, deve ter falado assim, o São Paulo ainda botou os caras na fita. É, pra quê? Pra quê colocar o Palmeiras no caminho? Vocês acham que pode ter havido um erro de entendimento que entregaram o Palmeiras no Se eu jogo no São Paulo, eu estou desde 2005 que não ganho o Campeonato Paulista, né? Sim. Praticamente 15 anos. E aí estou com um time que está chegando, fez a melhor campanha. Passaria como favorito. É, então. O que o São Paulo vai dizer? Não, tem que ficar o Novo Horizontino. Claro. Aí já botou o Palmeiras na final. E na final não vai com o time reserva. Você comemorou o gol do Corinthians contra o Novo Horizontino? Conta pra gente. Não. Obrigado. Tá aí. Eu encerro minha questão. Não, não, mas peraí. O Corinthians ganhar um título com esse time é um desserviço pro futebol. É sério. Poderia ganhar? Mas é um desserviço. O Corinthians foi campeão, cadê de manhã o Atlantino não foi grande. O Corinthians foi campeão, cadê de manhã o Atlantino não foi grande. Não, não. Não, com esse time é desserviço pro futebol. Ô Nilson, mas pensa agora o torcedor corinthiano. O torcedor corinthiano, gente, o ataque do Corinthians é ataque de risco. Aí é... O Tério e Cauê é o ataque do... É piada. Tem um jogo que tá com 730 anos de idade. Tudo bem, tudo bem. Gente, a gente não tá na internet. A gente não tá na internet. A gente não tá na internet. O futebol folclórico. Não, não. O cara que põe não sei o que na área. Não, não. O cara que o juiz foi comprado. Ó, pra nós. Beleza. Ó, é muito legal pra nós aqui ter um Palmeiras e São Paulo, que são as duas grandes equipes Mas não pro torcedor corinthiano. O torcedor corinthiano sabe que o time dele é medíocre. Não é que o Corinthians foi o melhor do Palmeiras. Eu só queria colocar o pequeno. O Corinthians perdeu pra ele mesmo, gente. Ele ganhou do novo. Mas o Corinthians perdeu. Pra quê? Eu só queria colocar o pequeno problema aqui. Tudo bem. Eu só queria colocar uma pequena situação aqui. Vocês acham que o torcedor do Palmeiras vai torcer pro São Paulo ou pro Mirassol? Mirassol? Porque os... É? Claro. Claro que é. Mirassol tem uma história com o Palmeiras. Claro. Mirassol. 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 Se ele perder no Palmeiras. É melhor não. Se ele perder no São Paulo, ok. Mas se ele perder de novo... Não, o torcedor tá na fila aí. Já queria o Novo Horizontino. Não quer o Palmeiras. Quer o Mirassol. Pode ter certeza. A divisa, onde tá o torcedor corinthiano agora? Aí contrata os meninos do Uber. O que que tá? O torcedor corinthiano agora? Eu digo pra vocês, não os que tão se cuidando e ficando em casa, mas já há um protesto rolando na Arena do Corinthians.